Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Deus me cura, eu faço um bom, você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer, e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida de uma forma gloriosa. Você sabe que a fé, ela tem o poder de reverter situações, a fé tem o poder de te elevar de nível, a fé que você tem, ela tem o poder de mudar a sua história. É claro que a fé aplicada, a fé exercitada, a fé colocada em prática, ela produz o sobrenatural. Nesse canal aqui nós não falamos de religião, nós falamos de fé, nós falamos de um Deus que é único, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E só de você se inscrever no canal, você já estará coberto pelas nossas orações. Se você quer uma cobertura de orações, é só você clicar aí agora, inscrever-se. Não paga nada, é gratuito. E aí nesse momento você já estará sendo incluso aí nas nossas orações, nas nossas súplicas. Tá bom? Faça isso agora. E quando você dá o seu like também, você dá um cliquezinho aí nesse joinha, você nos ajuda a evangelizar. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, uma prece, que eu tenho certeza que nesta oração, Deus, Ele já vai se manifestar na sua vida com sinais, com prodígios e com maravilhas. Então, se prepare, porque daqui a pouquinho nós vamos juntos unir a nossa fé. Nós vamos falar com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação. Mas antes, vamos ler o que diz aqui, vamos meditar no que diz o Salmo 130. O Salmo 130, tem um versículo aqui que salta um pouquinho aos nossos olhos, mas nós vamos ler o Salmos inteiro, uma vez que é um Salmo curto de oito versículos. Eu acredito que não vá tomar muito o seu tempo. Mas o versículo 3 do Salmo 130 diz assim, Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? É uma pergunta. Se observares, se observares, iniquidades, pecados, erros, o salmista diz, quem subsistirá? Se Deus fosse levar ao pé da letra, cada um de nós, quem subsistiria? Quem venceria? Ninguém. Essa é a realidade. Não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sucumbido. Mas graças à misericórdia do nosso Deus é que ele é longânimo, é que ele tarda, ele tarda em irar-se. E quando você se arrepende, nós nos arrependemos e abandonamos o pecado, ele nos perdoa. E além de nos perdoar, a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento o nosso passado, o nosso erro, o nosso erro, a nossa falha. Você vê que Deus, ele não aponta o dedo, ele não acusa. Quando há arrependimento e abandono do pecado, Deus lança no mar do esquecimento o nosso passado. Você vê que Pedro, por exemplo, negou Jesus. Negou ou não negou? Pedro negou Jesus. E aí, quando Jesus ressuscita e Jesus avisa, avisa a mulher lá no túmulo, olha, avisa os discípulos que eu vou aparecer para eles, mas avisa a Pedro também. Parecia que Jesus ia chamar a atenção de Pedro, parecia que Jesus ia dar uma escovada em Pedro, é ou não é? E Jesus nem tocou no assunto. Nem tocou no assunto. Por quê? Porque Jesus, naqueles três dias em que teve o Calvário, o Sábado de Aleluia e o Domingo da Ressurreição, parecia que Jesus estava inerte, mas ele viu o arrependimento de Pedro. Ele viu a disposição de Pedro de acertar. Então, o Senhor Jesus, o nosso Deus, é misericordioso. Se você, agora, nesse momento, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e abandoná-los, ele te perdoa. Tem salvação para você, sim. Tem perdão para você, sim. Tem salvação para você. O mal, o diabo que veio para matar, para roubar e destruir, ele quer colocar na tua mente, na tua cabeça, que para você não tem salvação. Que pelo que você fez, pelo seu pecado, pelo seu erro, não tem salvação. E tem. E tem. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 6, vai dizer que é impossível aquele que teve uma experiência com Deus, é impossível ele voltar ao arrependimento. E algumas pessoas, elas fiam, ou se apoiam nesse versículo, para dizer que não tem perdão para o pecado dela. Para dizer que não tem perdão para o erro dela. E eu quero esclarecer isso para você, porque é um erro de interpretação. Só não tem perdão para o diabo. Só não tem perdão para Satanás. Para Satanás, para o diabo, é impossível ele voltar ao arrependimento. É impossível ele voltar para o céu. É impossível. Para ele, não tem mais jeito. Já está condenado, julgado, já está determinado. Mas para você, para mim, para a gente, tem perdão, sim. Tem salvação, sim. Se você agora se arrepender, se humilhar e abandonar o pecado, o Senhor Jesus te perdoa. O Senhor Jesus te lava. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Você pode estar agora num presídio. Você pode estar agora numa cela fria. Você pode estar nesse momento preso aos pensamentos, preso às dúvidas, preso àquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas o Senhor Jesus preparou esse momento para dizer a você que tem salvação, que tem solução. É só você se voltar para ele. É só você se tornar para ele. Eu quero lembrar que nesse domingo, nesse domingo, daqui a pouco, às oito da manhã, nós vamos estar aqui na Igreja Hospital da Alma, que fica na Avenida Amazonas, 1744, esquina com a rua Araguari, em frente ao Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, aqui em BH, Minas Gerais. Nós vamos juntos, oito da manhã, buscar a transformação da sua vida, a transformação da sua família, a nossa transformação. O nosso Deus, ele disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se programe, se prepare para vir, vença a distância, vença o obstáculo, dinheiro de Uber, gasolina, passagem, para vir até aqui é com você. O vir até aqui é com você. Chegou aqui, disposto a obedecer a palavra, a palavra vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Agora, se você mora em outro estado, país, não dá para vir mesmo, não dá tempo, aí você vai participar do culto virtualmente, aqui pelo nosso canal, no YouTube. Mas tem que ser nesse domingo. Se deixar para o outro domingo, pode ser tarde demais. Jesus está te buscando para uma nova história, para uma nova vida. O Salmo 130, vamos ler o Salmo inteiro, né? Diz assim, das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma, o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É ele quem nos perdoa. É ele quem nos lava. É ele quem nos purifica. Então, vamos falar com ele? Vamos unir a nossa fé? Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de um Deus que é único. Que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Mais do que pensamos. Você quer uma cobertura de orações? Você quer que a gente inclua a sua vida nas nossas orações? É só você se inscrever aqui no canal. Tão logo você se inscreva, você já estará sendo coberto de orações. Clica aí, inscrever-se. Ativa todas as notificações. E só de você também dar o seu like aí, dar um cliquezinho nesse joinha, você nos ajuda a evangelizar. Vamos falar com Deus? Se possível, feche os seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Nós te louvamos porque o Senhor é longânimo. Porque o Senhor nos perdoa. Quando há arrependimento sincero e abandono do pecado, o Senhor nos perdoa e lança no mar do esquecimento o nosso passado. O Senhor conhece, meu Deus. Cada intenção, cada desejo, cada pensamento. O Senhor conhece e sabe o que essa pessoa está vivendo. O que ela está enfrentando. Os desertos que ela está passando. As dificuldades, as aflições, as angústias, as dores, os traumas. E o Senhor, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. O Senhor pode agora tocar na alma dessa pessoa. O Senhor pode tocar no corpo dessa pessoa. E onde existir um problema crônico, um problema antigo. Onde existir um mal. Que esse espírito seja banido, seja expulso agora. Que neste momento aconteça a cura dos enfermos. A libertação dos cativos. Que neste momento, ó Deus, todo o mal que vinha predominando, que vinha prevalecendo, que desapareça, que caia por terra. Eu determino agora toda a enfermidade, toda a infecção, vício, opressão, tristeza, depressão, angústia. Todo o mal que estava prevalecendo nesse corpo. Seja esse espírito queimado. Seja amarrado. Seja destruído. Em o nome de Jesus, sai agora. Seja livre agora. Seja curado agora. Seja liberto agora. Agora, ó meu Deus. Abraça essas pessoas com a Tua presença. Com a paz que excede todo entendimento. Sopra o Teu Santo Espírito, meu Deus. Fazendo nascer aqui, agora, uma igreja forte. Um povo ali cerçado na rocha. Pessoas que, ainda que venham os ventos, as tempestades que são inevitáveis. Essas pessoas vão permanecer te seguindo, te servindo. Meu Deus, abençoa agora todos que participam dessa prece, dessa oração. Renova as forças dessas pessoas. Abençoa esta pessoa que, dia após dia, tem te buscado, dia após dia, tem permanecido na Tua Palavra. Renova os Teus filhos. Renova os Teus servos. Abençoa os dizimistas. Abra as janelas dos céus. Derrama as bênçãos sem medidas. Que a Tua Palavra se cumpra, se materialize na vida dessas pessoas. Que este dia seja de boas novas. Que este dia seja de boas notícias. Que este dia seja de sinais prodígios e maravilhas. Oh, meu Deus, nós entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos. Que essa pessoa sinta o Teu abraço. Deus, Ele é quem te fortalece. É quem te consola. É quem te abraça. É quem te renova. Aí onde você está, respira fundo e receba paz. Receba vida, receba ânimo, receba disposição. Se tu a própria bênção, eu lhe abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga, eu estou abençoado. A minha casa está abençoada. A minha família está abençoada. Em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém. Amém? Se você tinha uma dor, procura. Aperta, mexe. Faz aí o que você não podia fazer. Receba paz. Receba vida. Receba força. Receba ânimo. Deus é contigo, minha amiga. Não importa quem deu as costas. Não importa quem apedreja, quem condena. O que importa é que Deus é contigo. O que importa é que Ele te escolheu para vencer. Ele te chamou para vencer. Juntos, juntos, vamos unir a nossa fé. Não só agora, não. Vamos estar juntos agora, às oito horas da manhã, buscando a Deus. Venha com a sua família. Você que é de Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir. Anota aí, Avenida Amazonas, 1744. Próxima praça, Raul Soares, esquina com Araguari, em frente ao Colégio Santo Agostinho, está a Igreja Hospital da Alma. Você vai dar início a uma nova etapa na sua vida. Eu não estou lhe chamando para ter religião, para mudar de religião, nada disso. Eu estou lhe chamando para mudar de vida. Se a placa da igreja fosse importante, ficava no cofre. Não ficava lá fora, não. O que importa mesmo é Jesus. O que vale é Jesus. E se você o buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Então Deus é contigo. Respira fundo de novo aí. Receba paz, receba força. Eu vim até aqui, repito, é com você. Chegou aqui, disposto a obedecer, sua vida muda. Eu costumo dizer assim, se vim aqui e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Porque eu não aceito querer uma palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, vai se cumprir. Se está escrito, tem que se cumprir. Está bom? Nesse domingo, oito da manhã, uma reunião única, onde vamos adorar a Deus. Onde vamos buscar a Deus. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Vícius. Toda ação repetitiva que degenera a sua vida caracteriza um vício. Bispo Formigone, que sobreviveu dependente de drogas como a cocaína, anfetamina, crack, maconha e álcool, está há mais de 25 anos totalmente liberto dos grilhões da dependência entorpecente e de suas terríveis ramificações, sem recaídas, e mantendo-se sóbrio e verdadeiramente curado até os dias atuais. Autor dos livros A Última Pedra e A Mente de um Viciado, traduzidos para cinco idiomas, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Pregador e palestrante de multidões, tendo viajado para mais de 40 países, levando a palavra de cura, apresenta para você seu mais novo livro. Tratamento para a Cura dos Vícios Sinta-se convidado e convidada para conhecer como se ver definitivamente livre daquilo que o aprisiona. Acesse agora editora-memórias.com e aproveite esse lançamento que vai mudar a sua vida ou de alguém que está precisando de socorro urgente.